Música Hoje é sabadão, dia 26 de dezembro de 2020 e logo logo estaremos no mês de janeiro de 2021 E caso você não saiba, já temos dois jogos confirmados para chegar em janeiro no Xbox Game Pass Tanto nos consoles Xbox, quanto no PC Eu já vou te falar quais são esses dois jogos, mas antes dá aquela moral para o canal Vai aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito aqui Você não perde nada sobre Xbox E não esquece também de ativar o sininho ali embaixo com todas as notificações Agora vamos de uma vez conhecer esses dois jogos E para começar nós temos The Medium The Medium é um jogo de survival horror desenvolvido pela Bloober Team e publicado pela Xbox Game Studios A ser lançado exclusivamente para Xbox Series X, Series S e Windows 10 Esse não vem para Xbox One O jogo será um dos títulos de primeiro ano dos Xbox Series E chega no dia do seu lançamento no Game Pass Que acontece em 28 de janeiro de 2021 E seu download antecipado já está liberado no Game Pass É só verificar ali, para todos os assinantes já está liberado o download antecipado O chamado pré-download Já baixe antes para não perder tempo E a descrição do game The Medium diz o seguinte Transforme-se em uma médium vivendo entre dois mundos O real e o espiritual Atormentada pela visão do assassinato de uma criança Você viaja para um resort abandonado que anos atrás foi palco de uma tragédia impensável Ali você começa a sua busca por respostas difíceis Os jogadores no game poderão viajar entre os planos da nossa realidade e o mundo espiritual E até jogar nas duas dimensões ao mesmo tempo Essa mecânica é tão exclusiva que a equipe do estúdio a patenteou O game é considerado por muitos o sucessor espiritual de Silent Hill E tem na equipe o mesmo designer de áudio e efeitos sonoros do jogão da Koname Você está ansioso para jogar ele? Curte Silent Hill? Comenta aqui embaixo Outro lançamento que chega já no mês de janeiro de 2021 ao Xbox Game Pass É o game Cyber Shadow Que será lançado para Playstation 4, Xbox One, Switch, PC, Xbox Series, Steam Ele vai sair no dia 26 de janeiro de 2021 Mas estará no mesmo dia no Xbox Game Pass Então quem tem Xbox e assina o Game Pass ou tem PC e assina o Game Pass Sai na vantagem porque não precisa comprar o game O jogo é publicado pela Yeti Club Games e desenvolvido pela Mechanical Heat Studios Corra, fatie e salte através de níveis desenhados com maestria cheios de ação De plataforma ninja afiada Apresentação de 8 bits com sprites feitos à mão Uma estética de pixel detalhada e controles perfeitos Toques modernos como animação fluida, fundos parallax em várias camadas Mais de uma dúzia de chefes apocalípticos Desde enormes máquinas de guerra até seus rivais de clãs sintéticos Cyber Shadow me lembra demais os jogos Ninja Gaiden e Strider da era dos 8 e 16 bits E parece ser muito bom O que você acha? Comenta também aqui embaixo E o que você achou desses dois jogos lançamento chegando ao Xbox Game Pass já no mês de janeiro? E não é só isso não, a Microsoft não anunciou mais nada Com certeza no início do ano teremos mais surpresas E o que você espera? Que entre no Xbox Game Pass E o que você assina aí no seu Xbox One? Xbox Game Pass ou Game Pass Ultimate ou apenas Xbox Live Gold? Responde aqui embaixo pra mim nos comentários E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho Já de som só Xbox, falou! Tchau pessoal! Tchau pessoal! Tchau pessoal! Tchau pessoal! Tchau pessoal! Tchau pessoal! Obrigado.